A reumatologia é uma especialidade que trata diversas doenças que podem acometer desde os ossos até nossos órgãos internos. Pode acometer também nossos vasos sanguíneos e levar a um grupo de doenças chamada vasculite. As vasculites se dividem em três grupos. As vasculites que acometem pequenos vasos, que podem acometer vasos da pele, pulmão e rim. As vasculites de médio vasos, que acometem vasos mais profundos da pele, pulmão e coração. E a vasculite de grandes vasos, que acometem principalmente nosso coração. Além dessa divisão, também temos um subgrupo chamado vasculite anca associado. Aonde este exame de sangue, chamado anca, está positivo. Hoje vou falar especialmente da vasculite de pequeno vaso, anca associada, chamado granulomatose com poliangente. Ou mais conhecida como granulomatose de Webner. A granulomatose de Webner é uma doença rara, autoimune e que afeta tanto as artérias quanto as veias. É raro nas crianças, acomete tanto o homem quanto a mulher e seu aparecimento é mais comum entre os 35 a 55 anos de idade. Os pacientes com essa doença podem apresentar sintomas gerais, como febre, dor articular, perda de peso, perda de apetite e alguns outros sintomas. Dos sintomas mais específicos, podemos dividi-los em sintomas que acometem a face, onde encontramos a sinusite de repetição, as ústeras nasais, sangramento nasal, obstrução nasal grave ou lesões na boca. Dos sintomas respiratórios, podemos citar a falta de ar, a tosse, rouquidão, dor a respirar, entre outros. O acometimento do pulmão muitas vezes é assintomático, ou seja, o paciente não tem nenhum sintoma. Os sintomas que envolvem o rin são sangue na urina ou muito espuma após urinar. Além disso, a doença pode acometer os olhos, a pele e outros órgãos. O diagnóstico é feito com a associação desses sintomas, com exames laboratoriais, incluindo o exame ANCA, exames de imagem e, em alguns casos, biópsia dos órgãos acometidos. O tratamento envolve diversos medicamentos com diversos mecanismos de ação, como corticoides, netrexato, azatioprina, aciclofosfamida, imunoglobulina, rituximab, medicamento chamado anti-TNFs. O tratamento depende do órgão acometido, da gravidade e deve ser sempre feito em decisão compartilhada com o seu médico. Essa é uma doença rara, grave e, se não tratada, pode ter consequências gravíssimas. Portanto, se você apresenta alguns sintomas citados, procure um reumatologista. Gostou do vídeo? Curtam nossas redes sociais, comentem para solucionarmos suas dúvidas e compartilhem para divulgarmos as doenças e ajudarmos outras pessoas. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto